E aí galera, eu sou o Ian e esse é o garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um novo SUV compacto da Renault que vai ser lançado aqui no Brasil ainda este ano, então confere aí tudo sobre ele. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esquece de curtir aqui embaixo e se você ainda não me segue lá no Instagram é underlinegaragem2.0. No último mês de maio, a Fiat conseguiu mais uma conquista para o bolso, agora o Fiat Pulse, estreante entre os SUVs compactos de entrada, com menos de 6 meses de venda, acaba de atingir o topo do pódio e se tornou o SUV mais emplacado do Brasil, com mais de 5.700 unidades vendidas durante todo o mês e um modelo que é derivado de um hatch compacto, no caso o Argo, levanta grandes possibilidades para a concorrência explorar este mercado. Alguns dos próximos lançamentos para esta categoria este ano, são o tão aguardado Volkswagen Polo Track, que é uma das grandes promessas da Volkswagen para 2022. também teremos o Hyundai HB20X reestilizado, que chegará junto com os demais modelos atualizados da marca, mas também tem montadora francesa de olho nesta categoria, e eu estou falando da Renault. Nós já conhecemos o Sandero Stepway, crossover do Sandero que tem a suspensão elevada e visual aventureiro, porém, a montadora não tem mais interesse em trazer a nova geração do Sandero e Logan para o Brasil, e sim investir em carros mais caros, porém, para não perder mercado para Pulse, Nivus e companhia, o novo Stepway vem sim, porém, somente ele e com um outro nome para se diferenciar totalmente de um Sandero, e o melhor, o modelo em sua nova geração está bem maior, mais tecnológico e atual. A Renault vem testando com camuflagem pesada o seu novo crossover, que tem porte e estilo de Fiat Pulse, e embora nós já saibamos que se trata do Sandero na versão Stepway, ainda não é garantido que ele seja lançado com este nome e sobrenome por aqui, pois como já foi dito, a Renault não tem mais planos de renovar a família Sandero no Brasil, e uma boa jogada de marketing seria a marca dar um novo nome para o seu compacto e desvinculá-lo do Sandero, assim como a Fiat fez com o Pulse, que é um Argo levantado, e várias outras montadoras também tem optado por esta decisão. O modelo se destaca por ser feito sobre a mesma plataforma do novo Renault Clio europeu, que é muito sofisticado e reforçada estruturalmente. Em dimensões, o crossover é bem mais avantajado e volumoso que o nosso, e são 4 metros e 8 centímetros de comprimento, 2 metros e 60 de entre-eixos, o que já o coloca à frente do Nivus e Pulse. Temos generosos 1,84 de largura, 1,55 de altura, pesando 1.150 quilos e comportando até 328 litros de bagagem no porta-malas. O visual é bonito, e frente ao Dacia Sandero Stepway, teremos poucas diferenças, já que o carro é visualmente muito interessante. Na frente, temos grade com fragmentos cromados, aplique em cinza no para-choque e conjunto óptico full-LED adaptável. Nas laterais, o novo Renault traz rack de teto em alumínio, rodas de 16 polegadas diamantadas e aplique em plástico preto nas caixas de rodas para dar uma sensação maior de robustez. Passando para a traseira, o novo crossover vem com aplique em cinza no para-choque, porém, ao que tudo indica, as lanternas do modelo Renault serão muito mais bonitas, e invadindo a tampa do porta-malas com uma assinatura em LED mais chamativa do que no Dacia Sandero Stepway, que é uma lanterna bem menor e minimalista. No interior, ele deverá ser idêntico ao Sandero Europeu, o que é bom, afinal, em sua nova geração, o compacto ficou mais bem acabado e ainda aumentou muito seu espaço interno graças ao ganho de mais de 10 centímetros na largura e 5 centímetros no entre-eixos. Em equipamentos, o Dacia Sandero Stepway de terceira geração vem com teto solar, chave presencial, computador de bordo completo, volante multifuncional, retrovisores rebatíveis eletricamente, climatização digital de uma zona, start-stop, carregamento de celulares por indução, seletor de modos de condução, entre outros. A central multimídia é a nova geração do MediaNave, e ela pode vir com 7 ou 8 polegadas variando de acordo da versão com o carro. A tela é completa e vem com GPS nativo, conectividade para Apple CarPlay e Android Auto via cabo, e também temos sistemas de câmeras 360 graus, algo que é bem comum na linha Renault-Nissan. Em motorização, hoje os compactos da Renault no Brasil apostam no conjunto 1.6 aspirado flex, com até 118 cavalos e 16 kgfm de torque, associados a uma transmissão manual de 5 marchas ou automática tipo CVT de 6 velocidades. Infelizmente, esta motorização já não se adequa aos padrões atuais que são tendência no mercado, e visando isso, o novo SUV compacto da Renault será sim turbinado, e o melhor, a motorização TCE já está pronta, e só necessita da famosa tropicalização. O bloco em questão é o 1.0 turbo, que vem com injeção direta de combustível, e lá fora roda só na gasolina. Por lá, este motor entrega 99 cavalos e bons 17 kgfm de torque, associados a uma transmissão manual de 6 marchas. No Brasil, este bloco virá bicombustível, e com isso ganhará uma cavalaria extra, se aproximando dos 115 cavalos no etanol, e o torque alcançará os 18 kgfm. A principal transmissão que equipará o crossover por aqui, é a mesma que foi lançada com o Duster e Capture Turbo. Trata-se da automática tipo CVT, com 8 marchas simuladas, o que faz com que o consumo de combustível seja um destaque na rodovia. Este propulsor já faz o Sandero ter um bom desempenho lá fora, e as médias de consumo são ótimas. Porém, como já dito, lá ele é vendido apenas com transmissão manual de 6 marchas. Então dá para garantir que um CVT de 8 velocidades o deixaria ainda mais econômico na rodovia. Falando em segurança, se o nosso SUV compacto da Renault entregar o mesmo nível de equipamentos do Sandero Stepway que é vendido lá fora, nós estamos feitos, afinal, o carro é muito completo e se equivale a um polo europeu, que dá um banho no polo brasileiro. Na Europa, o Sandero Stepway sai de série com alerta de colisão, freios a disco com ABS, frenagem autônoma de emergência, controles de tração e estabilidade e 6 airbags, isso para todas as versões. As configurações mais caras do modelo podem ainda acrescentar alerta de pontos cegos, detector de animais, pedestres e ciclistas, alerta de mudança de faixa, comutação de farol auto automático, assistente de correção de faixa, alerta de tráfego cruzado traseiro, mas ele fica devendo o ACC, porém, não dá para dizer que não é um bom nível de tecnologia embarcada para um carro de entrada sem a pretensão de ser o mestre da segurança. Hoje, o mercado de fato tem crescido para os carros altinhos e a Renault não pode perder espaço e abandonar o segmento de entrada, deixando uma grande lacuna entre o Kwid e o Duster, sendo que é dentro desta faixa de preços que os modelos como o Pulse mais estão se dando bem, afinal, o Fiat parte da casa dos R$ 80.000 e é difícil hoje em dia você encontrar qualquer SUV ou crossover compact neste preço, e é aí que o novo modelo da Renault quer operar. Hoje, a francesa está muito bem posicionada em termos de produtos e alguns destaques são a picape Orac Renovada, que em sua versão mais cara com motor 1.3 turbo custa R$ 137.100. Também temos o Duster Turbo, que é ofertado somente na versão mais cara por R$ 133.990, e o Capture, que é vendido somente com esta motorização e parte dos R$ 138.890 e atinge os R$ 152.190 na versão mais cara, a Iconic. Tendo visto que as opções turbinadas da linha Renault partem sempre dos R$ 130.000, o novo crossover compacto rival do Pulse vem para custar no máximo R$ 120.000 e em sua configuração mais completa, o que pode fazer dele um grande candidato a se tornar um dos mais vendidos de sua categoria. Um de seus maiores rivais no Brasil, como já dito, é o Fiat Pulse, que hoje parte de R$ 88.789 e pode chegar a custar R$ 125.484. Mas e aí galera, o que vocês acharam desse novo SUV compacto da Renault? Será que vai chamar a Sandero Stepway mesmo? Comenta aqui embaixo o que você acha. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0, eu vou ficando por aqui e valeu!